Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um queijo de batata. Na verdade, esse queijo já existe aqui no canal e eu coloquei nele levedura nutricional. Esse queijo que leva a levedura nutricional, ele é bom porque ele fica com saborzinho mais de queijo, por causa da levedura nutricional. Só que eu descobri que esse ingrediente, ele é muito difícil de achar, principalmente aqui em Salvador, eu não acho nem nas casas de produtos naturais. Então eu resolvi fazer uma versão mais simples dele, sem a levedura nutricional, que normalmente tem que pedir pela internet. Então eu imagino que se em Salvador eu tenho essa dificuldade, em outras cidades deve ter também essa dificuldade, entende? Eu acredito realmente que esse queijo é muito versátil, ele derrete, o que é uma coisa muito difícil a gente conseguir um queijo vegano que derreta. Então eu acredito que por isso a gente vai poder usar em muitas receitas. E aí eu resolvi fazer essa versão mais simples pra ser acessível pra todo mundo. Bom, então vejam logo a receita e daqui a pouco eu volto pra dar umas dicas em relação a esse queijo, tá bom? Para fazer o nosso queijo de batata, vamos precisar de 6 batatas pequenas sem as cascas, 1 xícara de chá de polvilho doce, 1 xícara de chá de polvilho azedo, 1 quarto de xícara de chá de óleo vegetal, usei óleo de girassol, o sumo de meio limão, 1 xícara de chá de água do cozimento das batatas para adicionar a massa do queijo, 1 colher de sopa de sal. Cozinhe as batatas e quando estiverem cozidas, guarde 1 xícara de chá de água do cozimento que será usada para fazer o queijo. Amasse as batatas até ficarem com a consistência de purê. Essa é a consistência que devem ficar as batatas depois de amassadas. Coloque em um recipiente as batatas com polvilho doce, o polvilho azedo, o óleo vegetal, o limão, o sal e a água. Mexa até obter uma mistura homogênea. Após misturar todos os ingredientes, a consistência da massa do queijo deve ser semelhante a um requeijão, só que um pouco mais firme. Em seguida, coloque o queijo em um recipiente untado com óleo vegetal e deixe-o na geladeira por no mínimo 3 a 4 horas. A minha massa rendeu muito, então coloquei em duas vasilhas com formatos diferentes para ter dois queijos. Após três ou quatro horas na geladeira, retire os queijos das formas. Música 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 Está pronto! Este queijo pode ser usado em diversas receitas que vão ao forno, como pizzas, lasanhas, suflês e sanduíches tipo queijo quente. Música 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 Bom, como eu falei no início do vídeo, eu fiz esse queijo justamente porque eu queria uma receita mais simples de queijo de batata. Aquele queijo de batata é muito interessante porque se você conseguir encontrar levedura nutricional, você vai ver que ele tem um saborzinho de queijo, então fica mais gostoso. E também ele leva açafrão no outro, na primeira receita. Eu queria um queijo que fosse o mais neutro possível para poder usar em várias receitas, então eu não botei o açafrão. Então, geralmente a gente bota no queijo o açafrão para poder ficar com aquela corzinha de queijo, mas aí eu não faço questão. Se você faz questão, você pode colocar. É só você acessar a receita, aqui um card e link na descrição da receita, da primeira receita do queijo de batata. Aí também tem link aqui na descrição para essa receita desse queijo de batata no blog Kátia Vegana, caso vocês queiram ler a receita, tá bom? Bom, o que é que eu acho desse queijo? Ele não é assim o meu queijo perfeito, entendeu? Eu ainda não encontrei o meu queijo perfeito, mas eu acho que ele é um queijo muito versátil. Dá para a gente usar em várias receitas, principalmente essas receitas que vão para o forno. Quando ele é esquentado, ele muda o sabor, ele fica mais gostoso e fica com sabor mais forte. E deixa eu ver o que mais. Ele dá para fazer, eu acredito que dá até para fazer suflês, pizza, dá muito bem para colocar em cima de pizza. E também eu faço uma coisinha que eu mostro lá no outro vídeo, eu não vou falar muito aqui, mas eu faço o que eu chamo de queijo quente, que eu pego um sanduíche, daqueles pães de sanduíche, coloco ele dentro e fecho ele numa sanduícheira que eu tenho e aí quando abre ele está com uma textura assim, bem parecida com o queijo mesmo, derretido e fica bem gostoso. O que é que eu achei do sabor dele? Ele não é ruim, porque nada feito com batata é ruim, mas também dizer que ele é um queijo delicioso, eu estaria mentindo, porque ele não é delicioso. Mas ele é gostosinho, mas é um gostosinho assim, que eu brinco e digo que é um gostosinho assim, e ele é aqui o gostosinho lá embaixo. Ele é beminho, é um gostosinho. Ele lembra um catupiry, só que não, ele não é gostoso, gostosão como um catupiry, né? Mas ele lembra um catupiry, porque ele tem um sabor levemente azedinho, eu sempre achei que catupiry tinha um sabor azedinho. Então, eu acho que ele é mais gostoso e esquentado. É por isso que eu acho que para essas receitas de forno, ele é perfeito. Uma outra coisa também, se vocês quiserem usar ele assim que fizer, mesmo sem colocar na geladeira, ele fica com uma textura parecida um catupiry mesmo. Então, você pode já colocar em cima de uma receita, se você quiser. Dá uma pizza ou, sei lá, fazer um soufflé, qualquer coisa assim. Você pode colocar ele, porque ele fica parecendo um catupiry, a textura dele. Agora, para ele ficar durinho, é necessário ficar umas 3 a 4 horas. Na verdade, com uma hora, eu já percebi que ele já estava mais durinho. Mas se você quiser que ele fique bem firme, para cortar, é 3 a 4 horas. Analisando ele, com os outros queijos que eu já fiz aqui no canal, eu não acho ele o melhor queijo. Eu acho que ele é um queijo versátil, que a gente pode usar em várias receitas e acho que essas receitas vão ficar muito gostosas. Mas um dos queijos que eu mais gostei aqui do canal foi o tofu. Principalmente o tofu com orégano, eu adorei, porque eu adoro orégano. E também tem um que é uma ricota, que não é meu, essa receita da ricota. É da Thais Massa. Thais Massa é culinarista, formada em educação física. E ela também tem pós-graduação em nutrição funcional. Então, ela entende de alimentação, né? E foi ela que criou esse queijo de ricota maravilhoso, feito com amêndoas. É um dos queijos que eu mais gosto aqui do canal. Então, se vocês quiserem fazer essa receita, eu deixei um card aqui, link na descrição desse vídeo, tá? Tem um outro queijo também que eu gosto muito, que é o catupiry. Card aqui, link na descrição, para se vocês quiserem fazer essa receita do catupiry de amêndoas. Ele é feito com amêndoas, é muito gostoso. Ele tem um gostinho de catupiry, eu acho. Não é idêntico, mas lembra catupiry. Então, é um dos queijos também que eu mais gosto aqui do canal. Então, eu deixei link aqui de vários queijos, para vocês experimentarem e verem qual queijo que vocês acham melhor, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha nova versão do meu queijo de batata. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhem com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva. Beijo e tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!